Ontem foi o primeiro dia do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e eu acompanhei a movimentação em Arasatuba, mais de 5 mil candidatos todos, claro, muito nervosos e ansiosos, até porque esse ano a prova vai ser feita em duas etapas teve mudanças e tudo isso você vai ver agora na reportagem, acompanhem Uma hora antes do Enem, a movimentação em um dos locais de prova em Arasatuba já era grande mais tempo para administrar o nervosismo, a Manuela não estava nem conseguindo falar direito Uma emoção meio com medo, assim, meio, sei lá Para os ansiosos e com o nervosismo a flor da pele, alunos de uma faculdade ofereceram massagem para aliviar a tensão dos candidatos Relaxa muito, essa massagem aqui é muito boa, é uma massagem confortante e para tirar a tensão também Também teve abraço de boa sorte, que a gente sabe, ajuda bastante mas a garantia mesmo de ir bem na prova depende da dedicação de cada um até aqui Eu quero fazer engenharia mecânica, se não quiser tirar uma boa nota e escolher a faculdade aí, né? Minutos antes dos portões fecharem, aquele corre-corre típico do Enem Mas teve candidato que não conseguiu correr o suficiente e teve que voltar para trás Quase 7 milhões de pessoas vão fazer o exame do ensino médio em todo o país No estado de São Paulo, são mais de 1 milhão Esse ano, a prova que ajuda os estudantes a ingressar em faculdades públicas e particulares teve mudanças e vai ser feita em duas etapas Ontem, os candidatos responderam a questões de língua portuguesa, de ciências humanas e fizeram a redação A parte mais importante da prova, que muita gente prefere enfrentar logo de cara Eu não sei se isso é bom ou se é ruim para a gente Mas pelo menos fazendo a redação no primeiro dia, já acaba com aquela ansiedade de qual será o tema e o que a gente vai escrever Domingo que vem, dia 12 de novembro, vai ser a vez das questões de matemática e de ciências da natureza Agora os estudantes vão ter uma semana até essa parte final do exame Dias que eles já sabem, não vão ser de descanso Estudar, com certeza, a semana inteira, foco nos estudos O que vai pegar, você acha, na próxima prova que você vai ter que focar mais no estudo? Eu acho que em matemática Foca em revisão mesmo O que você acha que vai pegar na segunda prova? Na segunda prova, eu acho que o que pega geralmente no Enem é os textos grandes Tem que ficar bem atento e com o cansaço, para não ficar cansado para ler essas coisas Este ano, de cada 10 candidatos, apenas 2 vão terminar o ensino médio A maioria, 6 em cada 10, já concluíram essa etapa do ensino e tem mais de 20 anos de idade São pessoas buscando oportunidades ou que já estão na faculdade e tentam uma bolsa no meio do caminho É o caso da Karina, que cursa Engenharia Civil Agora é mais ansiedade, né? Porque sempre para fazer uma primeira prova, assim, dá bastante medo E tentar não deixar o nervoso tomar conta e ficar mais leve, assim, para tentar conseguir mandar bem Então, eu já vou deixar o livro lá